Bem-vindos ao B de Barbário, a gente vai falar sobre Explosão Feminista Arte, Cultura, Política e Universidade, organizado pela Heloísa Buarque de Holanda Bom pessoal, esse aqui foi um livro que eu carreguei comigo durante esse último semestre porque ele é um livro de artigos organizado pela Heloísa Buarque de Holanda e que tem todos esses nomezinhos aqui como escritores e colaboradores e por que digo colaboradores? Cada capítulo a princípio, em diferentes partes, cada um tem sua própria dinâmica eu vou explicar isso um pouco mais pra frente tem o seu autor, mas a pessoa que escreve pode chamar pessoas, pode entrevistar outras pode colher relatos e todos esses nomes estão no final de cada um dos artigos O que eu acho que a Heloísa Buarque de Holanda consegue aqui cumprir como organizadora e que eu acho uma escolha muito feliz é conseguir conceder a essa coletânea uma grande pluralidade Então como a gente começa? Esse livro é dividido em quatro partes e a primeira delas é a parte 1, Nova Geração Política Nessa parte a gente tem uma introdução breve da organizadora que fala muito sobre como a terceira onda feminista da qual ela fez parte via muito esse esmorecimento do movimento e como foi uma grande surpresa a vinda dessa manifestação em massa principalmente pelo uso das redes que é considerada hoje a quarta onda do feminismo A partir daí, na primeira parte, a gente vai ter lugares em que essas ondas estão se manifestando em que são Rua, Rede e Política Representativa Aqui as três autoras, pra vocês terem uma ideia são a Mária Bogado, a Cristiane Costa e a Antônia Pelegrino Cada uma delas vão ter suas colaboradoras dentro de cada capítulo, como eu disse Então a gente tem um panorama geral desses espaços de militância durante a quarta onda Ou seja, a gente não vai hierarquizar a militância, seja ela virtual ou na rua, nos movimentos políticos Mas aqui a gente tem um espaço para que cada uma delas seja debatida Na segunda parte chama-se Palavra Forte E aí a gente tem áreas de conhecimento e áreas de atuação Quais são elas? Nas artes, na poesia, no cinema, no teatro, na música e na academia Aí, respectivamente, a gente tem as autoras Duda Kunhert, Júlia Klein, Elika Sarmet e Marina Cavalcante Tedesco Júlia de Conto, Júlia de Conto e Maria Bogado E Andréa Moraes e Patrícia Silveira de Farias Novamente, todas elas têm colaboradoras dentro Essa parte aqui é muito interessante Porque não só nos dá um panorama histórico do que vem acontecendo no movimento Como ela nos apresenta diversas artistas, diversas pensadoras Com as quais a gente pode se identificar e ir atrás do conteúdo produzido Não necessariamente o fato de a gente ter vivido essa quarta onda Significa que a gente entrou em contato com essas feministas E produtoras de arte, produtoras de política na sua vida Porque não necessariamente a gente ocupou os mesmos espaços Ou fazia o mesmo debate nesses mesmos momentos Então, em algumas áreas aqui com as quais eu tenho mais afinidade Como a música Eu conhecia a maior parte das produções citadas Em outros, como teatro ou cinema Eu conhecia muito pouco E isso é o mais interessante Porque a gente também pode construir, a partir desse livro Todo um arcabouço cultural Baseado nessas ideias que a gente acredita e apoia E, de fato, trazer para a nossa práxis do consumo cultural O que é apoiar essas artistas feministas Na terceira parte, que eu acho que é uma das partes mais interessantes Chamada Os Feminismos das Diferenças A gente vai ter, então, diversas intersecções dos feminismos Me incomoda um pouco que a gente não tenha tido um feminismo marxista aqui, por exemplo Algo mais trabalhador, algo mais dessa linha de esquerda E isso porque eu acho que é um tipo de feminismo que se debate muito pouco E que se compreende muito pouco Mas a gente tem alguns outros E eu vou falar aqui de uma forma diferente Relacionando diretamente quem escreve ao título Então, a gente tem o feminismo negro Escrito por Cidinha da Silva e Stephanie Ribeiro Feminismo indígena por Marise Vieira de Oliveira Feminismo asiático por Caroline Ricali, Gabriela Kemi e Laís Miwa Riga Transfeminismo pela Helena Vieira e Bia Pagliarani Bagagli Feminismo lésbico por Érica Sarme E feminismo protestante por Lília Dias Mariano Então, a gente vê que a gente tem aqui uma amplitude bem grande De feministas e áreas em que focam a sua militância Eu acho que o que me incomoda um pouco aqui É que alguns dos textos são muito mais básicos E ainda que eu entenda esse livro como uma grande introdução ao feminismo Eu acho que, assim, livros intratórios para o feminismo Quando você pega alguém dedicado que quer aprender Esse é o livro a se indicar Principalmente para quem quer entender a atualidade do movimento Então, alguns eu achei que eram um pouco rasos e superficiais Enquanto outros eram muito bem elaborados Então, para dar um exemplo para vocês Na questão do transfeminismo, eu achei o melhor artigo desse livro inteiro O artigo da Bia e da Helena Me fez ler e reler, voltar em contextos, buscar referências Então, eu achei muito interessante Como se dá a organização que a Helena e a Bia deram a esse texto Mas, por outro lado, por exemplo O feminismo lésbico foi um que eu não me conectei com novas questões E eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender com o feminismo lésbico Porque eu não sou muito inteirada do feminismo lésbico Mas esse texto passou por questões bastante superficiais das causas E do que historicamente aconteceu com esse feminismo E acabou me deixando a desejar um pouquinho Mas é interessante porque ele também, esse livro como um todo Ele, de forma alguma, vai se render ao que a gente quer ouvir como feminista Então, por exemplo, no feminismo indígena, que era um feminismo que eu estava louca para ler A autora bate muito na tecla do quanto as mulheres indígenas não se veem como feministas Elas se veem muito como líderes mulheres de suas tribos E talvez, para a gente, a reivindicação desse título seja muito mais importante do que é para elas Então, isso mexe um pouquinho com o que a gente está acostumado a ouvir E reproduzir também nos nossos meios, nos nossos espaços de militância E é bom que a gente escute isso Porque, por exemplo, na cidade onde eu estou, não tem muitos indígenas Mas na cidade ao lado, tem E eu não tenho contato com eles, infelizmente Então, o único espaço em que eu consegui entrar em contato com essa ideia e com esse pensamento Foi no livro E eu não digo que isso representa todas as pessoas indígenas Porque eu já vi mulheres indígenas que se dizem feministas Mas é interessante ver como não existe hegemonia Como não existe um... Mesmo dentro dessas nossas divisões internas E divisões essas que não servem para dividir Mas para especificar as nossas pautas Não existem hegemonias E a gente tem que lidar com a diversidade o tempo todo A gente, afinal de contas, luta não só pelos nossos direitos Mas pela possibilidade de sermos plurais E de termos direitos enquanto essas mulheres plurais, né? A quarta parte se chama as veteranas Ou um sinal de alertas sobre uma memória não escrita E essa parte é uma parte em que algumas mulheres do movimento feminista De a onda anterior, da terceira onda Que ainda estão vivas Foram convidadas a escrever a sua trajetória como feministas A ideia aqui é um pouco de passar esse legado de uma geração anterior Que não pode ser negada pela geração atual E que precisa vir a conhecimento de A nossa geração, que é uma geração muito da militância de internet Feliz ou infelizmente, para o bem ou para o mal Tem uma questão com a memória Então as feministas que são mais acadêmicas Eram muito ligadas à memória Porque trabalhavam a partir da academia e desses registros Nós que entramos em contato com conteúdos muito atuais Muitas vezes deixamos de conhecer essas mulheres Que fizeram e pavimentaram todo o caminho que nos trouxe até aqui E isso não é de fato algo pelo qual eu acho que vale a pena reivindicar Muito pelo contrário A gente tem que honrar as que vieram antes de nós E as feministas que foram escolhidas foram A Bila Sorte, a Sueli Carneiro, a Jaqueline Pitangui A Malu Heiborn, a Chuma Schumacher A Maria Bethânia Ávila e a Branca Moreira Alves Nesse intermeio tem dois textos apenas Diretamente escritos pela Heloisa Buarque de Holanda Um antes da primeira parte, um antes da terceira parte Em que ela se posiciona e explica suas motivações Eu acho que ela é muito feliz na organização dessa coletânea Mas eu realmente acho que é uma coletânea bastante introdutória Essa aqui foi a primeira coletânea, se não me engano, que ela fez Publicada pela Companhia das Letras Logo depois, ela acabou fazendo uma parceria aí Que eu acho muito benéfica com a Bazar do Tempo E acho benéfica porque a Bazar do Tempo é uma editora independente Que tem um trabalho editorial muito bem feito E que eu acho que dá mais atenção a esse projeto Ainda que tenha menos visibilidade na Companhia das Letras E a partir dessa junção Eles publicaram até agora quatro livros organizados Pela Heloisa Buarque de Holanda Que tem essa ideia de reunir artigos feministas Só que aqui já tem uma ideia, dependendo de quais os títulos De ser nacional e internacional ao mesmo tempo Eu vou mostrar pra vocês, eu comprei os quatro agora Me dei de presente de Natal três deles E um eu ganhei de aniversário do meu querido amigo Matheus, do leitor minimalista lá do Instagram Então obrigada Matheus por me ajudar aí nesse acaboço teórico E eu vou apresentar pra vocês agora os livros O primeiro é o pensamento feminista, conceitos fundamentais Que é este aqui Aqui atrás tem todas as autoras Eu não vou ficar lendo pra vocês Porque vai ficar cansativo Mas aqui entre as que eu conheço e mais me interesso em conhecer Tem Audrey Lorde, Donna Haraway, Gaiatris Pivak Glórias Aldua, Judith Butler, Lélia Gonzalez Monique Vittig, Nancy Fraser Patricia Hill Collins, Paul Preciado Silvia Federici, Sueli Carneiro E Teresa de Laurettes Pra vocês terem uma ideia Depois, pensamento feminista brasileiro Formação e contexto Esse aqui, por exemplo, o que mais me chamou a atenção É Beatriz Nascimento Tem a Bila Sorge A Elayette Safiotti A Lélia Gonzalez de novo A Maria Odila Leite da Silva Leite Da Silva Dias E a Sueli Carneiro O terceiro é pensamento feminista hoje Perspectivas decoloniais Foi esse aqui que eu ganhei do Matheus Eu acho essa capa maravilhosa E entre os nomes que mais me chamam a atenção aqui atrás A gente tem Lélia Gonzalez de novo A Luisa Bairros Tem a Otico Liel A Oyeronke Oyerumi E a Iuderquis Espinosa Minhozzo Todas essas que eu falo que eu quero conhecer Algumas que eu citei eu já li Mas as que eu quero conhecer Porque eu já vi citadas em outros livros que eu gosto muito Então eu quero entrar em contato diretamente com a escrita dessas autores E por último, mas não menos importante Pensamento feminista hoje Sexualidade e sexualidade no sul global Que é este aqui E entre os textos que eu mais tenho interesse em conhecer Tem a Gabriela Gonzalez Ortunho Poubo Apreciado E São Bursier Esse aqui eu conheço um pouco menos Porque eu leio um pouco menos de teoria queer E assuntos correlatos Mas é aí principalmente que esse livro se faz necessário Quando a gente conhece ainda menos as referências Eu pretendo ler esses livros Pelo menos um deles agora em 2022 Completamente ou parcialmente Com certeza eu trago aqui pra vocês uma resenha Me digam se vocês já leram Se vocês gostam de ler esses livros de artigos Eu prefiro do que ler os artigos separados na internet Não sei vocês Acho até que a curadoria ajuda um pouquinho Porque voltar nesses assuntos E entender esses assuntos por diferentes perspectivas Acaba fazendo com que a compreensão E a assimilação do assunto Seja maior pra mim Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal Clicando na bolinha com o meu rosto Que vai aparecer aqui na tela Deixem seu like Isso ajuda demais Na divulgação do vídeo da plataforma E não se esqueçam de comentar aqui embaixo Me dizendo se você gosta de livros de artigos E quais você já leu É isso gente Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau